O que que está acontecendo na minha televisão? Não, 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 não! E fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui, meu parceiro! Hoje, mano, é no amor, né? Ontem o Flamengo venceu, tô, mano, de boa, feliz pra caramba, mas hoje temos outro jogaço pra reagir aqui. Palmeiras e Atlético Mineiro lá no Mineirão, duas grandes equipes aí que são favoritas, na minha opinião. Quem vencer esse confronto vai pra final da Libertadores, então vai ser, mano, muito foda, vai pegar fogo, vamos reagir a tudo aqui. Já vem chegando, se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, cara, se inscreva! Faça parte da família Conexão Flamengo e nos ajude a chegar à nossa meta aí de 15 mil inscritos. O seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento independente do Copa do Acetócio. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal, aqui a gente não faz vídeo só de Flamengo, fazemos vídeo de outros clubes, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, você vai gostar demais. Então, vem chegando, se inscreve pra não perder nenhum vídeo e vambora, porque o jogo já começou, vamos lá! Conclusamento, tirou dali e... Sobrou... E aí, sobrou... Dá, bateu pra fora, passou perto, hein? Então, conseguiu, falta, bateu! Nossa! Que defesa do Everson, mano! Foi no meio, mas foi forte essa bola! Gustavo Scarpa, de muito longe! Bateu! Nossa senhora, velho! Pega muito bem na bola também o Gustavo Scarpa, hein, mano? Que isso, que bola! Olha o Keno! Bateu! Nossa, que defesa, velho! Que defesa! Não, que desculpa, galera, não foi defesa do goleiro. Ou foi? Não foi defesa do goleiro, galera, não foi. O ângulo me enganou, galera, não foi defesa do goleiro, mas... Teve ali a atrapalhada do Marcos Rocha junto com o Everson, que atrapalhou a finalização do Keno. E uma boa chegada do Atlético de novo, hein, Atlético até aqui, melhor no jogo. Que isso, que vai que é, sobrou, olha o gol! Meu Deus! Essa bola não entrou como, cara? Como que essa bola não entrou? Inacreditável! Uma bicicleta que não ia dar em porra nenhuma, acabou sabendo um passe. O Ademir, mano, sozinho com o Everton. Poucos metros, ele acabou teando demais. Ele não pegou na bola como ele queria. Ele não pegou na bola em cheio. Ele pegou na bola meio mascado. Que isso, olha o passe. Nossa, que jogado, o Lopes bateu. Que isso, o Everson soltou! A bola punhe, meus amigos, a bola punhe. Olha só o que que aconteceu. Gol do Palmeiras. E o Juiz está dando impedimento. E o Juiz está dando impedimento. Rapaz, eu não sei, hein? A jogada do Lopes foi muito boa. Conseguiu tirar ali. Aí, depois da defesa do Everson, ele rebateu meio esquisito na bola. E o Piqueirei só empurrou pra rede lá no contrapé dele. Realmente, estava impedido, galera. Estava impedido. Estava à frente ali, na hora do passe. Então, de primeira ali, não conseguia ver direito. Então, segue 0x0. Já invalidou o gol. 0x0 aí, né? Foi buscar. E... Caiu! E ele deu! E ele deu o pênalti! E ele deu o pênalti! O Jair caiu no chão. Chegada por trás no pé que derrubou o Jair. Ele foi tentar virar. Acabou caindo. E o Juiz ali estava em cima do lance. E marcou o pênalti. Deixa eu ver o replay agora aqui. Uma recuperação muito boa ali, mano. Mariano. E a chegada do Marcos Rocha por trás do Jair. É, galera. Foi pênalti, galera. Foi pênalti. Entrando essa pé ali, realmente derrubou o Jair. Pênalti com o Atlético Mineiro. Vai bater o pênalti. Será que ele vai se redimir? Partiu pra bola. Deu uma paradinha. Bateu! E fez! E fez! Pra você ver como que é o futebol, galera. O Atlético Mineiro perdeu várias oportunidades. O Palmeiras dá um baita de um susto. Porque faz o gol, mas estava anulado por um perdimento. E logo na sequência, o Atlético Atlético gol. Bunda gol, faz o gol. E MC Edmil. 1x0 pro Atlético Mineiro. O Everton foi buscar ali ainda. Bateu bem demais o Mutro, mano. Foi na bochecha da rede. Foi na bochecha da rede. Foi bem demais. Bateu muito bem. E o Everton... Não conseguiu buscar. 1x0 o Atlético Mineiro. Abre o placar na disputa. E, meu amigo, vai pegar fogo pra caramba. Vamos ver. Ó, mais uma vez a tabela. Ó, espaço. Ó, o que? Não vai chegar na área. Bateu. Que isso? Gol contra! Gol contra! Mano! Que jogada mais uma vez! Gol do Atlético Mineiro, cara! Impressionante, cara. Impressionante! A infelicidade do Murilo, que foi quem fez o gol contra. Tá fazendo um ótimo ano, uma ótima temporada. Mas, muitas vezes, tá acontecendo aqui, nesse jogo, do Atlético Mineiro com passes rápidos, tabelas, tão conseguindo infiltrar, achar espaço na defesa do Palmeiras. E, mais uma vez, aconteceu. Mais uma vez, do lado do Keno. E, agora, saiu o gol. Igual ao primeiro tempo. Fazia um tempo que eu não vi o Atlético Mineiro jogar dessa forma. O Cuca, vulgo cabelo de boneca, aí. Chegou e, já no seu segundo jogo, já faz com que o time jogue desse jeito. Eu não lembro de ter visto uma partida do Atlético com o Turco jogar dessa forma, mano. Então, mano, o que tá acontecendo aqui, realmente, é como se fosse o Atlético Mineiro do ano passado, né, mano? Contra o Palmeiras, que, na minha opinião, tá irreconhecível o Palmeiras hoje. O time tá sofrendo até mais do que eu achei que sofreria, por estar jogando fora de casa. Mas, é isso. 2x0, Atlético Mineiro. O Scarpa bate bem pra caramba. No primeiro tempo, ele teve uma chance, que foi de mais longe aí. E, vamos ver. A bola parada é muito perigosa no Palmeiras, né, mano? Tanto no escanteio, quanto na falta. E ele vai direto, eu acho que ele vai bater direto. Vamos ver. Ó, o Scarpa bateu. Nossa, Natália voltou. E o gol? E o gol no Palmeiras? Cara, que cobrança do Scarpa. Meu Deus, o gol por do Murilo. O gol por do Murilo. Mais uma vez, eu repito. O que é o futebol, meus amigos? O que que está acontecendo na minha televisão? O cara acabou de fazer um gol contra e, na sequência, gol dele. Gol dele. Mas, destaque, pra falta do Gustavo Scarpa, que foi um espetáculo, né, mano? Bateu bem pra cacete. A bola foi na junção da trave com travessão. Ia na gaveta. E sobrou a afeição, sobrou no Murilo, que ele se assustou com a bola. Ele até fez o movimento, a bola pegou aqui, meio de coxa, meio de perna. E diminuiu um gol importantíssimo, né, mano? Um gol importantíssimo. Olha só que bola do Mike. Que isso? A bola, atrás, olha o gol! Nossa, passou perto pra cacete, Dudu! Mano, assim como, no primeiro tempo, o Atlético Mineiro teve chances de fazer mais gols, o Palmeiras agora perde uma chance que poderia mudar a história do confronto no próximo jogo. Como eu se descantei. Mas essas como eu se descantei do Palmeiras, meu amigo, não existe a teu. Bateu o escarco a segunda. Que isso? O escantei, olha o gol! Saiu o gol! Meu Deus, eu não acredito! Eu não acredito! Caraca! Mano, a frase que eu mais repeti aqui nesse vídeo foi... A primeira é... O que é o futebol? E a segunda é... O que que está acontecendo na minha televisão? Não, 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 não! Mano, o que que é isso, velho? Mais uma vez. Uma cobrança de escanteio que é perigosa pra cacete. Sempre do escarpa. O toque ali. O Dudu de cabeça. A bola sobra. E o Danilo completa e faz o gol. E o Danilo ainda comemora na frente da torcida do Atlético Mineiro, velho. Cara, não pode dar mole pro Palmeiras, mano. Não pode dar mole. Eu sou traumatizado até hoje com as chances que o Flamengo perdeu na final do ano passado. O Michael perdeu o gol. O Gabi gol perdeu o gol. E aí, impressionante, o Atlético Mineiro pagou caro pelos gols que perdeu no primeiro tempo. E o Palmeiras mostra que é copeiro e empata o jogo, heroicamente eu diria, porque não é uma partida brilhante da equipe. Mas mesmo assim, soube aproveitar as oportunidades e empata o jogo 2x2. Que jogaço de bola. Jogo de volta semana que vem. Allianz Parque, Riete, neste canal também. Você tem um encontro marcado comigo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.